Recado do Tela, espectador DDD 3399111443, enche o telão. Olha lá, viva a criançada, nós gostamos de criança. Boa tarde, Nico. Esse é o Benício, um garotão de 4 anos que quer aparecer na TV. Aí, ó, mandou essa semana, o Benício já apareceu. É a segunda dele. Inclusive, mandei abraço, viu, Júnior? O Benício, que é filho do nosso Robson Mourão, nosso grande irmão. É, e esse aqui é o outro Benício. Eu, como boa mãe que sou, estou dando ajudinha. A Kenia quer transformar ele no quê? Num repórter ou um apresentador? Repórter, apresentador, mirim, num quadro de esporte, quadro de ciclismo aí, ó. Abraço pra todos do programa, somos o Jardim Pérola. Kenia, Kenia, eu tenho que aí conhecer o Benício. É, um beijo pra ele. E o outro Benício, o outro Benício, Mourão, fica aí o Robinho devendo aquela pizza que tem 3 anos que ele tá marcando, Júnior. É, é, Robinho. Aí, ó, aí sim, hein. É o Aelto. Boa tarde, Nico. Uma excelente e abençoada tarde de quinta-feira pra essa equipe. Nota mil do BG, que são líderes de audiência todos os dias. Aqui você deixa essa foto lá na portaria do Saai, sabia? É, ué, tô achando que é lá, aqui, ó. Aqui, ó, conheço. É o Aelto, Aelto das cadeiras. Esse Aelto não é brinquedo não, viu, Júnior? Oi, Nico, boa tarde, tudo bem com você e sua equipe? Nós estamos jóia. Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse feliz aniversário pra minha sobrinha Regina Procópio. O que que ela tá, a Regina, tá fazendo não sei o que, assim? Hã? Regeno? Que Regeno? Regina é o nome? Você faz... Regeno coral? Ah, tipo Regeno Parabéns. Vamos cantar agora, gente? Parabéns. Ah, começa assim, né? Ah, então vamos cantar pra ela, que ela merece, vamos? Parabéns a você nessa data. Aí sim! É, gostaria que você mandasse feliz aniversário pra minha sobrinha Regina, Regina Procópio. Que Deus abençoe e dê muitos anos de vida e felicidade. Nico, oi! Eu e meu esposo José João estamos ligados no BG. Obrigada por alegrar a nossa tarde, Nico. Vocês são nota mil. É, Fátima, de vez em quando a gente dá umas... A gente brinca, tem umas que a gente não acerta não, né? Mas tem outras que são boas pra danar, né? Por exemplo, vou tentar um agora. Esse José João, o nosso José João aqui, né? Não? Não é o Zangão, não é? Não é, não? Aí, ó. Manda uns docinhos desses pra nós aqui, ô, Fátima. Vou tentar. Tem umas que a gente não acerta, né? Ah, ó lá. Próxima! Boa tarde, Nico. Assista o seu programa todos os dias. Você e sua equipe são mil. Eu sou de Timóteo. Minha mãe, Maurita, mora no bairro Santa Rita. Ela é sua fã e não perde o programa. Dona Maurita. Beijo pra senhora. Mande um abraço pra ela. Meu nome é Carlos Marques Raminho. Sucesso pra vocês. Família Raminho. Eu já mandei logo. Foi um beijo pra ela, Carlos. Tamo junto. Vamos encontrar aí pra tomar um café, ó. Seja aqui ou no Timóteo. Por que que ele tava bravo com a cara de bravo dele lá? Ele tava na festa e não tinha... Fala, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha mãe Silvana e pro meu pai Luciano. O Luciano tá com cara de bravo aqui. Mas ele não é bravo, não, rapaz. Esse homem tem um coração gigante. Vocês são mil. Tamo junto, meu amigo. Aqui é o Saulo do bairro Alvorada, GV. Saulinho, meu amigo. Que é xará do campeão de audiência em Valadares. Saulo Bernardo. Boa noite. Está no ar o MG Recor. Ah, que cê deixa, filho. Próxima. Boa tarde, Nico. No ar, que vida ruim. Que vida ruim. Boa tarde, Nico. Fiquei quatro dias sem assistir o Balão Geral, pois estava em Vitória 1. Nico, fiquei quatro dias sem assistir o Balão Geral, porque eu fui ali na praia. Aí. É. É. Fui curtir um final de semana na praia. Mas hoje já estou ligadinho no Balão Geral. Sou a Gisele de Patinga, bairro Amaro Lanário. Você só nota mil. Amaro Lanário é uma junção ali de Patinga com o Fabriciano, né? Está bem no limite. Olá, Moni. Eu vou colocar você e o Nike nesse navio aqui. Isso é um navio? É um cargueiro? Vou colocar vocês aqui, ó. Para você se sumir. Hã? Para onde o mar levar vocês, ó. É. Para onde a onda levar, rapaz. Eu vou nada. Eu tenho destino, ó. Destino certo. Boa tarde, Nico. Somos aqui do bairro Novo Horizonte, em GV. Manda um abraço para o meu marido Wallace. Sempre acompanhando o seu programa. Ele é nota mil. Dani, beijo para você. Beijo para o Wallace. Estamos juntos no Novo Horizonte. Nota mil. Quem é nota mil? Ele ou eu? Ah, ele que é nota mil? Deixa eu ver. Manda um abraço para o meu marido Wallace. Ponto final. Acabou ele. Aí ela diz, ela. Ela sempre acompanhando o seu programa. Ele, seu programa. Ele, seu programa. É mil. Interpretação de português, né? É. O ponto. Cada período. Terminou aqui. O primeiro período. Primeiro período. Segundo período. Terceiro período. No quarto período, ela está se referindo ao programa. E o quinto período é uma alusão ao período imediatamente anterior. Não é, Felipe? Não é, Felipe? Não é, Felipe? Hã? Totó. O que ele faz? Totó, o que é? Viu? Estamos juntos, Dani. Você tenta me derrubar aqui. Não dá certo, não, Dani.